toda a sua parte pública e tem o sistema complementar, onde as filantrópicas fazem parte, obviamente que sob regulação pública. Então, os 2 bilhões para as Santas Casas nesse momento são importantes para o enfrentamento da pandemia. Mas é importante alertar que esse volume de recursos ainda não chegou aos estados brasileiros, não chegou aos quase 5.700 municípios brasileiros, onde há a maior parte de leitos, de UTIs e de profissionais de saúde. Por isso, presidente, sob a sua coordenação com o concurso de todos os partidos, principalmente os partidos de centro, os partidos de oposição, nós precisamos chegar rapidamente a um acordo, como sempre nós fizemos, para que aprovemos o socorro aos estados e municípios brasileiros. Nós queremos socorrer as Santas Casas, hospitais filantrópicos, mas precisamos socorrer o SUS dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros. O PCdoB votará sim para esse socorro, mas precisamos fazer mais pelo país, coisa que o governo brasileiro não está fazendo. Obrigada, presidente.